Fala galera, aqui é a Lefran, que é o CEO da House, a gente está diretamente da House TV gravando um vídeo especialmente para você. Estou voltando agora do evento Grande Salto para Corretores de Alta Performance e eu queria fazer esse vídeo para ajudar você, corretor de imóveis, profissional do mercado imobiliário, a vender mais usando a força da House. E aí eu preparei três grandes elementos que vão ajudar você a vender muito mais. Fica comigo que eu tenho certeza que você vai performar muito se você seguir essas dicas. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês é que a House ajuda os prédios a se conectarem a grandes marcas, a grandes soluções que facilitam a vida do morador e trazem muito mais demanda e rentabilidade para o investidor. Então eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? A gente tem a Magalu, que provê os eletrodomésticos dentro do prédio. Tem o iFood, que dá toda a facilidade, a comodidade de receber o delivery em armários autônomos. Nós temos a Renault, que coloca o carro por assinatura. Nós temos a Localiza, que também provê os carros. A Unilever, a Dry Clean, que tem o serviço de lavanderia. A Lime Locker, que são armários de logística que funcionam dentro dos prédios. Nós temos a Pets para cuidar do nosso animalzinho, daquele bichinho que as pessoas hoje curtem tanto. entre outras dezenas de soluções que geram comodidade e facilidade para as pessoas. A gente está falando de um mini mercado, de uma mini farmácia, de uma mini adega. Tudo dentro do prédio, tudo coordenado pelo aplicativo da House. E o resultado disso é que os moradores querem morar no prédio que tem a House embarcada. Eles têm muito mais facilidades e atrativos. Isso gera mais demanda, mais pessoas querendo morar por um valor mais atrativo. E isso aumenta a rentabilidade do investidor. Então, é muito comum nós vermos os prédios que são operados, que são feitos com o software da House, gerarem rentabilidade até 50% acima de qualquer outro prédio nas mesmas cidades. Então, o investidor ganha muito mais, ele tem muito mais ocupação. Então, se você explicar isso, se você demonstrar, usar o nosso material, os nossos vídeos, as nossas redes sociais, eu tenho certeza que o investidor, que o comprador, eles vão ver muito mais valor no nosso produto. Galera, a segunda dica é a gestão profissional que a House faz dos ativos. Então, você imagina que as pessoas hoje, elas querem ter um apartamento para ter rentabilidade sem ter dor de cabeça. As pessoas, elas compram um apartamento para poder curtir a vida. E a House, ela provê todo tipo de solução que vai desde o seguro da manutenção do apartamento até a gestão daquelas pessoas que vão usar o apartamento por uma moradia flexível. Pode ser curta permanência de um, dois, três, cinco dias ou de longa permanência por um, dois, três anos. A House cuida de absolutamente tudo e ajuda a distribuir a locação daquele apartamento. Isso resulta em um apartamento muito melhor ocupado, com mais retorno, com uma precificação dinâmica, o que resulta em mais rentabilidade para o nosso investidor, para aquele comprador do imóvel. Então, o segundo grande argumento da House, que vai ajudar vocês a vender muito, é nós termos uma gestão profissional sobre aquele ativo, que aumenta a rentabilidade e tira qualquer atrito, tira todas as dores de cabeça daquele investidor. Galera, e a terceira dica que eu vou dar para vocês é sobre a decoração, é a gente deixar a unidade pronta para ser alugada em tempo recorde. A gente consegue entregar uma unidade em, no máximo, 60 dias, prontinha para rentabilizar, de forma que o nosso investidor consiga ter renda antes. E aí, a parte da mobília que a House utiliza, ela vem sendo estudada durante muitos anos e ela traz o melhor custo-benefício. A gente compra numa quantidade muito grande. Você imagina que são apartamentos no Brasil inteiro. Primeiro, a gente consegue acessar preços muito mais competitivos, muito mais baratos por comprar em grande quantidade. E a gente sabe exatamente o que preparar, o que colocar no imóvel para maximizar a rentabilidade. Então, para o investidor, isso é uma grande comodidade. Ele não precisa se preocupar. Ele tem um apartamento pronto para alugar com tudo o que é necessário, desde eletrodomésticos, com o Wi-Fi configurado e funcionando para receber o inquilino. Isso, na hora de fazer a alocação, tem toda a diferença no mundo. E aí, eu tenho uma notícia espetacular para vocês. Nós sempre queremos nos juntar, a gente sempre quer apoiar o corretor de imóveis. A gente sempre tem algum tipo de promoção ou algum tipo de benefício para o time de vendas. Nesse momento, agora no mês de agosto e no mês de setembro, nós temos uma política de remunerar com R$ 2.500,00 por cada decoração que é vendida pelo time de vendas. Então, a gente está falando de uma decoração que parte de R$ 40.000,00 e a gente remunera o profissional, o executivo de vendas com R$ 2.500,00 para indicar a decoração. E aí, ele põe mais R$ 2.500,00 no bolso, além, obviamente, da comissão da venda do apartamento. Então, isso é a House pensando no profissional de vendas, é a gente fazendo a parceria com o time que faz o negócio girar. Bom, pessoal, esses são os três argumentos. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês utilizem muito para vender, para trazer diferencial. Não tem mercado ruim para produto bom. Então, quando a gente traz um produto que traz rentabilidade, que traz facilidade, em localizações muito especiais, como é o caso do Arte em Salvador, eu tenho certeza que vocês vão performar muito, eu tenho certeza que vocês vão deixar a concorrência comendo poeira e a gente vai poder ir para o segundo, para o terceiro e para outros vários projetos que a gente quer estar junto com vocês em Salvador. Então, contem sempre conosco, com o nosso time, para preparar as peças, os vídeos, para atender qualquer dúvida, para ser parceiro, para gerar negócio, para gerar comissão. Nós estamos sempre ao lado do time de vendas. A House é o seu melhor parceiro. Boas vendas e vamos que vamos, galera. É isso aí.